Vejo quando o seu melhor amigo for aquele que morreu e seu morte Se você quebrar, ele juntar os pedaços do seu coração Se calizar a ferida com as casas lá Não adianta o mesmo tipo, morreria a situação Não adianta o mesmo tipo E é isso, meus velhos iguais Ó, pra você ganhar a tablatura desse solo aí Basta você me adicionar lá no Instagram e me chamar no direct No Instagram é Gutsilvio, é o primeiro link aí na descrição Lembrando que essa tablatura só é gratuita pros seguidores lá do Instagram Por isso que todo mês tem a tablatura exclusiva do Instagram Porque essa é a forma que eu tenho de agradecer a galerinha que me acompanha por lá também Agora presta muita atenção aí seus Bodycraze Só é pra me chamar nesse WhatsApp aqui Se você quer me ajudar a adquirir o pacote promocional desse solo por 20 reais Que além da tablatura também vem o projeto do solo em Guitar Pro E também essa backing trackzinho Bodycraze aí que eu produzi Lembrando também que se você não tiver o Guitar Pro Você também recebe um vídeo com a execução do solo no meu Guitar Pro Só que na velocidade normal e lenta Então é bem mais intuitivo do que apenas ficar lendo tablatura Beleza? Então é só chamar lá e nós estamos, Jonathan E aí E aí E aí Obrigado.